Eu disse na saída, na entrada do nosso break de apoio cultural, vamos conversar agora, nós somos a grata surpresa de ter, nós estamos em plena corrida eleitoral, hoje ainda os candidatos falando como pré-candidatos, a partir do dia 16 de agosto, então serão realmente os candidatos, aí vão poder pedir o voto, apresentar o número, apresentar, mas por enquanto fala como pré-candidato, e hoje eu tenho a grata satisfação de ter aqui em nosso estúdio, ele que é líder do PSC na Câmara de Vereadores da cidade de Timbó, o senhor Edson Bona, que se colocou à disputa de uma cadeira na Lesc, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e hoje ele fala como pré-candidato no sábado, porque ele vai inclusive falar que no sábado acontece a conversão do seu partido para oficializar a sua candidatura, mas primeiramente, muito obrigado pela presença, Edson, obrigado por lembrar da Rádio Trentino FM, nosso humilde Rádio Trentino FM, inclusive em dezembro, estaremos comemorando, estaremos comemorando 15 anos no ar, de lembrar da gente, das pequenas rádios também, e de estar com a gente aqui falando um pouquinho sobre quem é, primeiramente, apresentar o pré-candidato a deputado estadual, o Edson Bona, para quem está ouvindo a gente nessa manhã de terça-feira, bom dia. Bom dia, Carlos, ou Carlão, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Trentino 98.3, está também aqui um bom dia o Carlos Alberto, do jornal A Cidade, está me acompanhando nesta manhã, é uma alegria, sim, para mim, poder vir, sim, participar também, e poder, desta forma, as pessoas que estão nos ouvindo, saber quem são os pré-candidatos da nossa região, aqui do Médio Vale, aqui de Santa Catarina. Vamos conhecer um pouquinho você, pouco a pouco, então, Edson. Conta para a gente, como é que começou a sua carreira política na cidade de Timbó, foi lá que começou, Edson? Sim, foi em Timbó, e eu já sempre gostei da política, desde muito cedo, e eu sempre, já com os meus 20, 21 anos, logo que eu me casei, eu comecei a participar dos partidos e interagir, aprender, enfim, como eu sempre fui uma pessoa da comunidade, envolvida na comunidade, na igreja, com a música, com a banda Horizonte Azul, com as pessoas, então, sempre tive esse agrado, sim, na política. Mas, infelizmente, anos atrás, existiam aquelas tal das coligações, onde pessoas novas, que queriam inserir na política, não tinham seu espaço. Então, sempre eram unificados aqueles quatro, cinco partidos, faziam tal das coligações, e de cada partido escolhia aqueles quatro, cinco mais fortes, que sempre eram os mesmos, e não tinha espaço para as pessoas novas. Então, após, em 2016, eu tive oportunidade de poder participar, não me elegi como vereador, fiz quase 600 votos em Timbó, e em 2020, então, não houve mais as coligações, onde eu estive à frente do Partido Social Cristão, como presidente, alavanquei esse partido em Timbó, e me elegi como vereador, com 717 votos em Timbó. Muito bem, e agora a pergunta, né? A pergunta, o que leva, o que te levou a encarar esse desafio? Porque, realmente, é um desafio ser pré-candidato, falar com o pré-candidato agora e depois, sábado, a coligação, ou, Edson? Sábado, dia 23, a convenção, né? A convenção do nosso partido, né? Logo após, será a convenção do governador Moisés, que nós estaremos aí na coligação, sábado, dia 23. Muito bem, o que te levou a esse desafio? Porque, realmente, como eu já disse antes, é um grande desafio, você vai ter que correr o Estado todo, mostrando, né? Quem é o candidato, quem é o candidato, quem é o Edson Bona? Quem é que te levou a esse desafio, e o porquê desse grande desafio? Esse desafio, quem me levou, foram as pessoas, que sempre acreditaram em mim, as pessoas, você que está em casa, nos ouvindo, você, Carlão, o Carlos aqui, as pessoas que, a minha família, as pessoas que ainda não acreditam que, sim, que pessoas de bem possam estar inseridas na política. Então, eu sempre, desde muito pequeno, ah, sempre são os mesmos, são os mesmos, porque são os mesmos, porque pessoas, não estou dizendo que seria eu, mas pessoas de bem, pessoas que, comprometidas, preciso estar à frente das pessoas, né? das pessoas que, digo, de um modo geral, que sejam representadas na mesma forma das pessoas que querem que os trabalhos aconteçam. Então, elas veem nas pessoas, a gente tem que fazer isso, acreditar nas pessoas que não podemos perder as esperanças de sempre estar melhorando, podemos sempre estar, a cada dia, melhorando. Então, o que me fez mesmo acreditar nesse desafio e me colocar hoje à disposição para, como pré-candidato, eu, sem sombra de dúvidas nenhuma, Carlão, são as pessoas que estão ao nosso entorno, as pessoas que precisam de uma saúde melhor, de uma estrada melhor, de uma educação melhor, com mais segurança, com mais policiais, enfim, precisamos sim estar sempre fiscalizando as nossas obras, então, precisamos sim ter representantes, e esses representantes, eles têm que sim se identificar com as pessoas. Você falou uma coisa muito importante, Edson, que se os novos, os jovens políticos, como é você, você é um político jovem, não se colocarem à disposição para tentar uma vaga ou na Assembleia Legislativa ou como deputado federal, os velhos, os velhos caciques vão continuar sempre mandando no Brasil, a importância é essa. E eu não sei se é impressão minha, mas a gente tem percebido nessa eleição, em particular, como nós temos candidatos em nossa região, como as pessoas, os nossos políticos aqui estão acordando para a importância de eles também. Por que não eu na Câmara do Deputado? Por que não eu lá em Florianópolis? Isso é importante, né? Justamente. Então, essa logitividade de nós não termos um representante, isso não queira, não queira, isso acaba nos prejudicando. Então, eu vejo dessa forma, né, Carlão? Que a importância de termos um representante nato, que nem eu sou natural de Timbó, mas eu conheço praticamente todas as cidades vizinhas que são Rodeio, Rio dos Cedos, Benito Novo, Doutor Pedrinho, Pomerode, Indaial, Apiúna, Ascura, Blumenau, que está em torno aqui de Timbó, Jaraguá do Sul, Guaramerim, Massaranduba, esse reduto, só por si só, estando aqui inserido no meio, eu acredito assim que a gente pode fazer um belíssimo trabalho. Bandeira, a gente quer saber, perguntar agora, então, qual é a bandeira que levará, que o nosso pré-candidato levará a Lesc, se conseguir se eleger em outubro? Bom, então, por incrível que pareça, às vezes você vai me, até as pessoas que estão em casa nos ouvindo, ah, ele vai começar pela saúde, sim, por quê, Carlão? Porque eu fui tão, estou sendo tão agraciado por Deus, eu falo assim, que eu tenho uma pessoa, eu sou muito, uma pessoa muito de fé, que tenho bastante devoção, eu sou católico, e acredito, sou cristão, de, nesta caminhada, poder estar inserido na minha, agora como pré-candidato, ou nessa pré-campanha, ter conseguido um candidato, um pré-candidato federal, que é o doutor Carlos Costa, da Cripto da Saúde, que ele vai fazer essa junção comigo, então, ele vai a federal, e eu o estadual, então, uma dupla, e ele é cardiologista, ele é médico, então, para mim, eu estava até sentindo, poxa, a saúde, em primeiro lugar, porque se nós não tivéssemos saúde, a gente não estaria aqui conversando, as pessoas em casa, então, a saúde, é, em primeiro lugar, sim, eu sou na área da educação, como professor, então, com essa inserção, do pré-candidato federal, doutor Carlos Costa, se ele está nos ouvindo, bom dia a ele, a sua esposa, toda a sua família, também o Dorival, que acompanha ele, nessa caminhada, e, eu acredito sim, que estarei bem amparado, neste requisito, da saúde, né, então, eu vejo, assim, a potencialidade dele, até, sugiro, que o senhor também, que eu entreviste, né, para que a comunidade eu conheça, também, um pouco mais, será um prazer, e ele, ele sim, vai estar me amparando, nessa parte da saúde, com projetos, propostas, não só para Santa Catarina, mas, para o governo federal, para Brasil, e nível Brasil, e dentro dessa, da saúde, eu não vou negar, como eu sou professor, a educação, eu até, eu estava fazendo uma análise, eu já estou, criando, uma sistemática, dentro das minhas propostas, que eu não vou falar a proposta em si, mas, as pessoas vão saber as minhas propostas, na caminhada, quando for, a partir do dia 16, onde eu poderei, expor as propostas na íntegra, mas, agora, eu posso fazer, uma, um pequeno apanhado, do que trabalharei, então, a saúde, com a junção do doutor Carlos, faz saúde, doutor Carlos Costa, a educação, e seria de que forma? Educação permanente, dentro da saúde, por quê? O que acontece? Às vezes, a gente sabe que, num posto de saúde, que seja, sempre tem uma vez por mês, aquela reunião, então, a educação, de que forma? Quando você trabalha, tudo que for, seja no trânsito, seja na saúde, seja na segurança, a educação, você faz a prevenção com a pessoa, então, sabe, você vai à frente, então, vamos lá pegar a saúde, se você tem uma educação permanente, dentro da saúde, tipo assim, as pessoas, os profissionais, de trabalho da saúde, eles vão lá, conversam contigo, ó, seria importante, você está sempre se cuidando, dessa forma, um dos projetos, meu como vereador, que o prefeito sancionou em Timbó, foi o projeto Setembro Vermelho, que é referente, aos sintomas, que matam as pessoas do coração, que é a doença, que mais mata no mundo, no Brasil, então, o que acontece, esse projeto, que foi sancionado em Timbó, de minha autoria? Prevenção, então, quando você previne, as pessoas orientam, ó, não fume, e muitas outras situações, que os profissionais de saúde, que estão me ouvindo, sabem o que estou dizendo, de passar isso para as pessoas, as pessoas que precisam, vão ter mais oportunidade da saúde, porque você acaba prevenindo, as outras de ficarem doentes, e outra, a educação, também entra onde depois? No trânsito, na segurança de trânsito, então, nesta noite, estarei na Câmara de Vereadores de Timbó, fazendo uma indicação, para que haja, educação de trânsito, dentro das escolas, porque daí, as pessoas que se cuidam, desde a infância, seja um adolescente, a cruzar, uma faixa de pedestre, enfim, vai estar, menos um, lá na fila, de espera de saúde, quando é para acontecer o cidente, e aí, mais uma voz, repito, vai sobrar mais saúde, para aquele que precisa. O cantar, desculpa te interromper, vai ser muito fácil, você vir para rodeio, para rodeio, quando chegar a hora, de você pedir os votos, porque você tem parente, aqui na cidade de rodeio, é isso, Edson? Temos, a minha esposa, a família da minha esposa, é a família Pegorete, Valcanaia, natural lá do Pico, aqui de rodeio, é uma família muito grande, a família Valcanaia, que vai mandar um grande abraço, a toda a família Valcanaia, família Pegorete, ali do Pico, então, é espalhada, em rodeio todo, as curas também, os Bona, família Italiana, é grande, é grande, é grande, é grande, escuta Edson, o teu partido, o Partido Social Cristão, o PSC, você precisa hoje, de quantos, de quantas pessoas, que, como eu posso dizer, que em outubro, confiem no seu trabalho, para você ter uma vaga, uma cadeira, na Lesc, hoje, pelo seu partido, quantos votos você precisa? Então, é matemático, nós podemos, nosso partido, cada partido, pode lançar, candidato estadual, hoje, é o Supré, né, 41 candidatos, por que 41 candidatos? É bem fácil entender, lá na Lesc, tem 40 cadeiras, cada partido, pode lançar, 100%, mais uma cadeira, então, 41 candidatos, esses 41 candidatos, eles têm que atingir, uma legenda, né, que seria, 80, 90 mil votos, todos os 41 juntos, e dentro, se alcançarmos, esses 90 mil votos, o candidato, que fizer na casa, de 10 a 12 mil votos, né, que seria 10%, ele tem chance, sim, e se não atingir, esses 90 mil, essa legenda, então, teria que ser o candidato, fazer 20%, então, na faixa de 16 a 20 mil votos. Então, me conta também, um pouquinho, vou falar um pouquinho, sobre o governo do estado, como é que o Edson Bona, vereador da cidade de Timbó, e também pré-candidato agora, a deputado estadual, vê o trabalho do nosso Moisés, do nosso governador? Trabalho de grande valia, ele está ajudando, ele é um governo municipalista, por que municipalista? Porque ele tem uma visão, de todos os municípios, né, que queiram abraçar a causa com ele, e a gente tem que pensar o seguinte, governar, seja uma prefeitura, um município que seja, imagina um estado, não é fácil, muito daquilo, que você, você quando se torna governador, você não está ciente de tudo, eu até estive com ele, no pré-lançamento ali, que eu já, dessa forma, fiz o lançamento, da minha pré-candidatura, juntamente, na sexta-feira passada, no Frederico Donner, eu comentei, falei para ele, olha, governador, os deputados, que lá no futuro, se eleger, eles terão que ser, uma ferramenta, de aviso do senhor, de que, ó, governador, está acontecendo isso, isso, aquilo, sabe, tem que ter esse feedback, porque, como eu repito, um estado é grande, então, nem tudo ele sabe, o que está acontecendo, então, é importante essa parceria, de estar avisando, é que nem um vereador com o prefeito, às vezes o prefeito vem, poxa, você acha agulha no palheiro, de tanta coisa que você faz, de trabalhos, e pontua, mas é que assim, ó, se eu não pontuo isso, e tudo isso que eu pontuo, não é de mim, é as pessoas que me procuram, e eu sou obrigado, como um vereador, que o vereador é um mediador, vem da palavra verear, que seja, abrir caminho, eu tenho que abrir esse caminho, com as pessoas, e o deputado, que caso serei, é um legislador também, ele abrir caminho, dos municípios, com o governo do estado, então, não é diferente, então, é o que? É estar levando, as demandas, é estar levando, para melhorias, de propostas, com projetos, é estar levando, a fiscalização, seja das obras, que está nítido, é só você, sair daqui, ir para Blumenau, ou pegar a BL, você vai ver, as nossas rodovias, como estão? Muito bem, realmente, o Moisés, ele mudou a forma, de ver o governo, aqui em Santa Catarina, antigamente, antigamente, que eu digo não, o mandato atrás, o último, o último governador, o penúltimo governador, enfim, quando ele vinha, para uma cidade pequena, era uma grande, era um grande acontecimento, era uma coisa, que acontecia, só a cada 10 anos, hoje é tão fácil, encontrar o nosso governador, ele está por aí, pelas cidades, e os prefeitos, estão apaixonados, pelo governador, por causa dessa, que nem você acabou, de falar, essa aproximação, dele, nos municípios pequenos, isso é muito importante, para as nossas cidades, muito bacana, olha, na sexta, ele esteve aqui, na quinta, eu estive em Florianópolis, ele me recebeu, eu tenho umas demandas, também, que é nível de estaduais, que são para as pessoas, que tem os, proprietários de cavalos, que eu não posso mencionar, aqui o projeto, onde eu levei a ele, e ele me atendeu, está aguardando, o Marilão, com esses representantes, então, enfim, assim, olha, ele é bem parceiro, eu percebi que ele é parceiro, como eu e você, estamos conversando aqui, é assim com o governador. Quando ele esteve próximo, eu acho que ele esteve em Timbó, não aqui em Rodeio, o caso aconteceu em Timbó, ou em uma outra cidade, aí o nosso prefeito, o Valsir Ferrari, ele chegou para o governador e disse, não, eu estou feliz, estou contente, estou contente com tudo que o senhor trouxe para a nossa região, especialmente para a minha cidade, o Rodeio, ele é prefeito da cidade, o Valsir Ferrari, aí ele disse, eu só precisaria, mas eu não vou pedir para o senhor, porque já deu tanto para o município, eu precisaria só asfaltar a Kennedy, que é a nossa rua secundária, aqui na Barão do Rio Branco, e a Kennedy, aí ele disse, quanto é que tu precisa? Ele falou, olha, eu acho que uns 4 milhões dá, mas ele disse, Carlos, eu falei isso, o prefeito disse para mim, eu falei isso, com o pé atrás pensando, poxa vida, ele vai me dizer, ó, chega, né, seu pirichão, sabe o que o governador respondeu? Vou falar com o meu assessor, você já tem o projeto? Tenho, vou liberar esse dinheiro para você, ele não acreditou muito, 3 dias depois, ele estava recebendo o telefonema, que a verba foi liberada, a gente já tem, a prefeitura já tem, né, o projeto, e em breve nós teremos esse asfalto, olha que maravilhoso, nunca o governador fez isso tão facilmente, né? e eu estive em uma reunião com os empresários, também na sexta, que eu fui acompanhando ele, que ele esteve no hospital ASE, também trazendo verbas ali, aí o empresário também mencionou, antigamente vinha esse dinheiro, e era, tinha, através de bancos, tinha que pagar juros, poxa, onde é que estava esse dinheiro? Então agora, agora está aí, ele explicou nitidamente, que ele economiza em vários pontos, aonde sobra essa verba, e onde os municípios estão recebendo, só Timó, mais de 45 milhões, agora com mais uma ponte, que o prefeito Jorge vai estar aí, vangloriando para o nosso município, quero mandar um grande abraço, ao prefeito Valsir, a sua esposa Mércia, que eu conheço muito bem eles, nós tocamos aí o casamento de 25 anos, nós temos uma banda de Zanete Azul, Pois é, o candidato, o pré-candidato que está aqui, também é artista, eu quero mandar um abraço carinhoso, aí ao casal, que completou, antes da pandemia, 25 anos de matrimônio, então um grande abraço, o prefeito está fazendo um belíssimo trabalho, também no município de Irodente. Olha só, nós já estamos conversando há 20 minutos, o nosso tempo é curto, eu tenho mais uma entrevista, com um profissional de odontologia da Oral Único, as pessoas que estão ouvindo a gente, você não pode pedir voto, você ainda não pode falar do seu número, mas enfim, são coisas da nossa política, mas enfim, as pessoas que estiverem interessadas em conhecer mais a história do Edson Bono, as pessoas que estão interessadas em te apoiar, te dar uma vaga na cadeira, uma vaga das cadeiras lá da Lesc, o que podem esperar do pré-candidato Edson Bono? Olha, eu sempre digo, eu sou inciso em dizer, é trabalho, as pessoas podem acompanhar minhas redes sociais, está tudo lá o que eu faço, hoje sou somente vereador, eu deixei de ser professor de 100% para poder trabalhar para as pessoas, eu tenho praticamente 24 horas o meu WhatsApp disponível para as pessoas que hoje eu só posso originar no município de Timbó, então essa mesma vontade que trabalho como vereador, eu quero sim ser o apresentante, se Deus quiser, no Estado, no Estado aqui dessa região que eu mencionei, desses municípios, tenho outros municípios mais afora também que eu tenho conhecidos, da família, que vão estar me ajudando, mas eu até mencionei na outra rádio, eu disse o seguinte, olha, eu quero estar presente aqui na nossa comunidade, na nossa região, para atender os anseios da nossa região, onde eu as conheço bem. Muito bem, eu conversei com o pré-candidato a deputado estadual pelo PSC, o senhor Edson Bona, ele que é da cidade de Timbó, vereador inclusive da cidade de Timbó, foi um papo muito bacana, muito proveitoso, gostei muito, e quando, se realmente o povo catarinense da nossa região te eleger, Edson Bona, por favor, volte aqui como deputado estadual, que nós teremos um prazer imenso em conversar contigo, com certeza que eu não vou deixar meu contato para você, você que é uma pessoa influente, que tem bastante influência na comunidade, você vai ter uma corda na minha orelha, quando você vai puxar, Edson Bona, por favor, vem aqui explanar aí os teus trabalhos, só me mandar um whats, com certeza eu virei com muita honra, com muita alegria, poder falar aqui também na Rádio Trintina, na Rádio de Rodeio, que os ouvintes também de Ascura, do prefeito Arão, que também assinou para que eu faça uma visita aí, ele, estarei lá visitando também. Muito obrigado, olha, a todos que nos ouviram, que perderam esse momento aí, que nós estamos vivendo, agora que a democracia, a festa da democracia, a festa que você pode escolher, o seu melhor representante, que você acha, que representará você da melhor forma. Então até a próxima, e tomara que ir aí, na próxima vez, como deputado estadual, Edson Bona, um abraço para vocês, sucesso. Muito obrigado, Carlão, a todos os ouvintes da Rádio Trintina, grande abraço. Obrigado.